Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso canal. Se você é a primeira vez que está passando por aqui, meu nome é Renilde Santos, eu sou a idealizadora e a realizadora da Agnes Natoterapias, um espaço terapêutico com práticas integrativas e esoterismo. Nós temos atendimentos e cursos na área. Nós trabalhamos com práticas integrativas, ou seja, saúde integrativa e bem-estar. Então, se você não é inscrito, todo mundo, né? Deixe seu joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe e assinale o sininho para você receber todas as nossas atualizações, tá bom? Então, a gente vai para a vinheta e a gente volta com o assunto do nosso vídeo. O nosso vídeo de hoje fala da diferença entre radiestesia e mesa radiônica. Você sabe qual a diferença? Não sabe? Então, vem comigo, depois da vinheta eu vou te explicar. Até já! De pessoas que querem fazer mesa radiônica, me perguntam se a radiestesia é a mesma coisa que mesa radiônica. Se mesa radiônica é a mesma coisa que radiestesia. Aí rola essa pequena confusão, é natural, né? Para quem está chegando a esse tipo de terapia, não sabe bem o que que é. Então, existe uma diferença aí entre uma coisa ou outra. Ou seja, uma surgiu a partir de outra. Quem surgiu a partir de quem? A mesa radiônica surgiu a partir da radiestesia, tá bom? Então, apesar de muitas mesas atualmente não vir com nada de radiestesia, às vezes não tem quase nada, por exemplo, as cósmicas estelares, as quânticas estelares, às vezes não tem nada que lembre a radiestesia, mas a mesa radiônica ainda tem alguma coisa de radiestesia, tá bom? Então, vamos primeiro explicar o que é radiestesia. Eu vou explicar em simples palavras aqui para vocês entenderem, então, para todo mundo entender. Eu vou usar alguns termos técnicos, mas eu vou traduzir, tá? Não vou ficar usando radiestesês aí para vocês não entenderem, tá? Eu quero que todo mundo fique sabendo para tirar bastante essa dúvida. Então, a radiestesia são os gráficos, né? É a partir de figuras radiestésicas. Então, toda figura radiestésica, os gráficos radiestésicos, é a radiestesia, tá? E a radiónica é a emissão de ondas desses gráficos, tá? Então, com a radiestesia, a gente vai trabalhar a montagem desses gráficos para a pessoa. Então, eu preciso de um gráfico de proteção. Por exemplo, eu pego lá o nove círculos. Então, eu preciso de um gráfico de proteção, aí eu posso montar um nove círculos. Eu preciso de um gráfico que me traga prosperidade. Eu posso montar um prosperador, ou eu posso montar um turbilhão. Um turbilhão com prosperador, que também tem, né? Que a gente pode colocar, né? Então, qual que é a diferença aí da radiestesia? Na radiestesia, nós montamos os gráficos. Nós precisamos de ver quais dele precisa de nortear, ou seja, que ele precisa de ficar voltado ao norte, verdadeiro. Para ele funcionar, tem toda uma ciência por trás disso, para a gente saber montar os gráficos direitinho. A gente também, na radiestesia, faz o uso do pêndulo, porque é o pêndulo que vai pegar essas ondas e nos orientar ali, né? Nos dar uma claridade, para a gente saber montar esse gráfico. A gente precisa de criar um testemunho, com o nome da pessoa, data de nascimento, com o objetivo que a gente espera. E ali, dentro da radiestesia, a gente precisa de, vamos dizer assim, a gente precisa de energizar esse testemunho, para que ele fique valendo, para ele funcionar. E muitas vezes a gente tem que perguntar ali no relógio radiestésico, que é uma outra ferramenta também, da radiestesia, para saber qual tempo que vai durar para a gente energizar esse testemunho, quanto tempo que esse gráfico vai ficar montado para fazer essa ação para a pessoa, né? Por quanto tempo, um mês, dois meses, uma semana, 15 dias, enfim. A gente precisa de perguntar ali no radiestésico, para a montagem daquele gráfico. Quando o gráfico termina, se for um gráfico de papel, bem certeza dele está todo impregnado, a gente vai ter que jogar fora, né? De se desfazer daquele gráfico. E agora, se ele é de PVC, ou de outro material, né? Que, às vezes, fazem cobre, alguma coisa assim, é só dar uma limpada nele. Existe todo um procedimento de limpeza e a gente volta a utilizá-lo. Se ele não estiver todo esgarçado, perdendo todo o contorno dele, a gente pode usar. Agora, os que a gente faz em papel e não plastifica, que o plastificado também tem uma vida útil, né? A gente também pode usar, tirar uma xerx, mandar plastificada, para a gente usar ali um bom tempo. Sempre perguntando ali se está funcionando ou não, mas para usar, eu tenho gráficos aí de muitos anos que eu uso plastificado e não tem problema algum. Então, a radiestesia tem isso, né? A gente usa os gráficos separadamente, tem todo esse trabalho da gente montar, ver prazo, ver tudo, né? Como que é feito o trabalho para a pessoa. Então, tem isso, né? A gente tem as montagens dos gráficos, a gente pode utilizar a radiestesia também para tudo, né? Para fazer limpeza nas casas, limpeza que eu falo, uma limpeza energética, para a gente orientar onde a gente deve ou não. Montar o nosso quarto, onde deve ficar direcionada a cama, num terreno, onde que eu vou construir a casa, onde, né? Se é um sítio, onde que a gente busca água, dá para perfurar poço ali, não, quantos metros, tudo isso a gente pode estar vendo na radiestesia, né? Com o uso do pêndulo e tudo mais. Dá para fazer, para utilizar a radiestesia para a saúde também, né? Para a gente, através de alguns gráficos de investigação, a gente consegue ver qual o sistema que a pessoa pode estar mais fragilizado, se é emocional, se é circulatório, enfim. A gente pode fazer uma investigação ali para a saúde e ajudar a pessoa, junto ali com o tratamento médico, buscar uma outra alternativa dentro das práticas integrativas. A radiestesia, ela traz essa orientação bem precisa, né? Então, a gente pode fazer isso. Agora, a mesa radiônica, a mesa radiônica, ela traz alguns gráficos ali, por exemplo, né? O decágono, como eu falei para vocês, que serve para a gente energizar um testemunho. Para a radiestesia, um testemunho que já vem energizado, seria, por exemplo, alguma parte da pessoa, tipo cabelo, uma mecha de cabelo, se é um animal que a gente pode fazer radiestesia para o animal, um pouco do pelo do animal, ou unha, né? Unha que a gente vai cortar, você pode usar. Então, isso daí não precisa de estar energizando nem nada. Mas se é um testemunho onde a gente faz a bolachinha, aí vai ter que deixar. Já na mesa radiônica, por conter esse decágono, não precisa. A partir do momento que você coloca o testemunho ali na mesa radiônica, automaticamente ele já começa a trabalhar. Então, a mesa radiônica, ela já reduz muito o trabalho. Não que seja totalmente dispensável a radiestesia. Eu ainda monto gráficos de radiestesia. Principalmente para espalhar pela casa. Não uso, né? Às vezes, coisas que eu tenho que fazer, uma limpeza energética, alguma coisa assim, eu já vou direto na mesa radiônica. Né? Então, eu acabo usando as duas coisas. Né? Então, é isso. Ambos dá para a gente trabalhar como instrumentos de consultas para saber qual a cor da parede que a gente pode pintar, que vai ser mais benéfico para casa. Como eu falei para vocês, onde a gente pode colocar os móveis, a mesa radiônica também dá. Qual que é o melhor tratamento? Isso tudo, se você tiver ancorado na sua mesa, também dá para a gente fazer. qual o melhor gráfico para montar, porque às vezes a pessoa precisa de uma montagem de gráfico mesmo. Qual o melhor gráfico para a gente estar montando ali para a pessoa, o tempo, tudo isso. Né? Que tem mesas que tem o relógio radiestésico, tem o decágono, que dá para a gente fazer essa consulta na mesa. Preste bem atenção. Consulta. Consulta. A mesa radiônica, tanto a mesa radiônica como a radiestesia, não são oráculos. Foi bem claro? Então, se for para perguntar, ele vai casar comigo ou não vai? Se ele gosta de mim ou não vai? Para isso, a gente tem outras coisas, né? A gente tem o tarot, tem o baralho cigano, que pode passar isso com muito mais propriedade, Então, a radiestesia e a mesa radiônica são feitas para outras coisas. São terapias que ajudam a gente a ser infantasticamente. Agora, como oráculo, é melhor a gente buscar um oráculo mesmo. Um búzio, uma runa, um carteado aí, né? Baralho cigano, tarot, que vai te dar uma resposta com mais precisão. Tá? Tanto na radiestesia, como na mesa radiônica, a gente pode colocar ali num copo com água, né? Como são utilizadas máquinas de radiônica, a gente pode colocar ali num copo d'água um princípio ativo, um floral, né? Caso a gente não tenha, no momento, a gente pode fazer isso. trabalha muito bem ali numa urgência, não deu tempo de comprar, é meia-noite, a gente precisa de alguma coisa, até correr no hospital, alguma coisa, a gente não tem, sei lá, um AS, um floral emergencial de algum sistema, você consegue, né? Ali, através do decágeno e o copo d'água, você consegue fazer isso e funciona, tá? Com eupatia, alguma coisa assim. Tá? Eu falo muito bem disso, né? Sobre mesa radiônica, eu falo algumas coisas sobre radiestesia na minha série, né? Mitos e Verdades sobre a mesa radiônica. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra essa playlist, né? Se você quiser, aí aproveita o final de semana, umas férias e dá uma maratonada aí pra você ficar bem por dentro dessas coisas, né? Se você tem interesse, né? Se você quer aprender a trabalhar com gráficos, tudo mais, como se monta esses gráficos, são inúmeros gráficos, né? O Antônio Rodrigues tem um livro aí falando sobre todos esses gráficos, é um livro bem legal. Então, tanto a radiestesia como a mesa radiônica. A mesa radiônica a gente aprende num final de semana, num sábado e domingo, mas o dia inteiro. Como trabalha, como funciona, a gente aprende. Alguns gráficos que ela possa conter. Mas o funcionamento da mesa. Agora, outras terapias, eu falo isso também na minha série, vamos buscar um curso, né? Porque o conhecimento vos libertará, né? Então, você vai aprender mais coisas e acaba aprendendo conteúdo, né? Ficando um pouco mais esperto, mais inteligente, ampliando aí o espiritual também e você não cai aí nas garras de pessoas mal intencionadas, né? Eu estava vendo um vídeo, né? uma live do Walter Trebitz, né? Ele falando sobre radiestesia, sobre os radiestesistas, né? Falando sobre... Na verdade, o vídeo é sobre os terapeutas da luz, né? E ele estava falando que tem uns que não são bem da luz, né? Aqui comigo, bem das trevas. Ele falando dessas coisas das pessoas quererem empreender em grupos, querer empreender no conhecimento, né? Ele falou também... Se vocês quiserem, eu deixo aqui linkado esse vídeo pra vocês. Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada. Ele é um radiestesista, um psicanalista bastante respeitado. Achei muito interessante ele falar sobre isso. Porque eu falo também da minha série. Nós estamos no momento de nos libertar dessa escravidão. Então, não dá essa coisa de ficar falando de atualização de mesa, de coisa. Ele fala as mesas radiônicas têm geometria sagrada, a geometria sagrada não tem atualização. Assim como a radiestesia, gente. A radiestesia radiônica é uma coisa bastante antiga, né? Então, sempre funcionou dessa forma e sempre vai funcionar, independente do ser humano, né? Então, não tem essa coisa, né? Então, aí a gente chegou nas qualidades de mestres e formadores. Então, se você chegou aqui é pra você saber verdades. Então, muito cuidado com essa gente que fica aí vendendo essa história de atualizações e vende por um preço bem absurdo, né? Não tem atualização de geometria sagrada que é o que usa muito a mesa radiônica e nem de radiestesia. Isso não existe, né? Pode, possa ser sim que um radiestesista que a gente tem grandes radiestesistas aí criem um gráfico e passem pra gente. Tá? Pode acontecer. Mas isso, ele nunca vai alterar o que já vem sendo utilizado. É sempre pra melhorar e nunca pra escravizar. Eu não vejo isso em muitos radiestesistas aí. Tá? Então, é isso, gente. Então, a grande diferença é isso, né? A radiestesia são gráficos que a gente usa em separado. A gente vai montando em separado. A vantagem de você usar isso, que nem eu falo, uma não menospreza a outra e não dispensa a outra. Até hoje eu uso, graças a Deus, até hoje eu uso bastante radiestesia. Então, pra fazer um curso de radiestesia, faça um que dure mais de quatro meses, cinco meses, seis meses. Faça um curso de verdade. Aprenda gráfico por gráfico, como que monta ele, porque eu falei pra vocês, tem uma série de detalhes de cada gráfico, né? Uma série de coisas, né? Se a gente não tá bem, pergunta ali se pode trabalhar com a radiestesia. Eu também pergunto na mesa até hoje, que a gente tem esse hábito. Porque se a gente não tá bem, não é bom trabalhar, né? A gente não vai fazer um trabalho bom pro outro. Então, a diferença maior é que a mesa radiônica reduz o tempo. Como está tudo ali com geometria sagrada, mestres ascensionados, eu acredito, não é essa verdade, né? essa energia toda acaba potencializando aqueles gráficos e nessa potencialização o trabalho é muito mais rápido dentro da mesa radiônica. Não que o trabalho com a radiestesia não seja eficiente. É eficiente, sim. A única coisa é que com a radiestesia leva mais tempo. O que a gente pode resolver em questão de uma hora, só o fato da gente não ter que ficar energizando o testemunho já se ganhou ali às vezes até um dia. Porque tem testemunho que leva um dia pra gente deixar ali redondinho pra trabalhar. Tá? Então é isso. Mas as duas podem trabalhar que trabalham, né? Juntas de mãos dadas sempre. Tá bom? É isso aí, gente. Qualquer dúvida pergunte aqui pode perguntar sempre me dão ideias pra um próximo vídeo pergunte e deixa aí aqui abaixo tá? Mande as suas sugestões se quiserem fale o que vocês acharam desse vídeo tá? E um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais!